Olá pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Maris da loja virtual de peças de montagem de biju da Fabrique Biju. Nós temos uma lojinha de peças virtual de montagem de bijuteria e trazemos aqui no nosso canal algumas ideias e dicas de confecções com as peças que nós vendemos lá na loja, tá? O vídeo de hoje é dessa Maxi com cera. Olha só, eu fiz ela com base de courano, você pode fazer também com base em feltro ou algum outro tecido com fecho ino, tá? Ela tá meio molhadinha ainda porque ela não secou por completo, essa cola, mas eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só, eu trabalhei ela no courano. Esse verso aqui é de couro e a parte de cá que eu fiz a colagem é no feltro, tá? Fiz aqui, ó, com esse fecho ino, lindíssimo. Vou fechar aqui de valhazinho. Olha só como que fica lindo essa pulseira. Você pode também trabalhar outras cores, se quiser colorir bastante a pulseira, colocar strass colorido ou fazer ela também toda em outra cor, toda em azul, toda em coral, vai ficar lindíssimo. Eu fiz essa pretinha porque eu achei, eu queria utilizar essas correntes em grafite, que tem usado bastante e gostei do resultado, tá? Se você gostou e quer replicar, eu vou deixar aqui abaixo, no box de informações, a listinha de materiais detalhados. É só você clicar lá, vai ter escrito lista de materiais necessários, você vai clicar e vai ser redirecionado lá no nosso blog e a gente tem a lista completa de materiais, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa pulseira e quer saber como eu fiz, é só continuar vendo esse vídeo. Pra começar, eu tirei aqui 17 cm do meu courão, que o verso é couro e, desculpa, o verso é feltro, né? E na frente é um courinho. Ó, você pode fazer em feltro também. Eu tirei 17 cm e vou deixar aqui 1 cm, vou fazer a marcação aqui, 1 cm pra poder fazer a dobradura aqui nessa quininha, na hora de colar no meu fecho aqui no final, tá? Então eu deixo aqui esse pedaço, eu vou aumentar mais um pouquinho aqui que eu acho que vai ficar pouco. Deixa eu olhar aqui pra ele, se 1 cm vai dar certo. Aqui tá meio tortinho, por isso que não deu. Vou acertar. Vou marcar aqui. 1 cm. Aí você deixa, pra na hora de finalizar a sua pulseira você conseguir dobrar, tá? E fazer a colagem dele dentro do terminal. Mas primeiro nós vamos trabalhar com ele sem colar essa beiradinha no terminal, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou aqui projetar mais ou menos o estilo que eu vou querer a minha pulseira, tá? Prontinho, já projetei as minhas peças. Aqui eu coloquei nas duas pontas a corrente CR40, depois coloquei uma fileira de SM70, que é o strass hematita. Coloquei mais uma fileira da CR50, a correntinha. E no meio o CM77, que é o strass cristal. Tá? Projetei, agora nós vamos começar a fazer a colagem. Eu vou começar, então, fazendo a colagem. Eu vou utilizar a cola jeans, tá? Pra fazer a colagem desses materiais aqui, nesse porano, né? Mas eu vou utilizar pelo lado do feltro, tá? Se você utilizar pelo lado do couro, você tem que utilizar outra cola. Porque a cola jeans não funciona no couro. Aí eu passo a cola e venho colocando de acordo com o que eu projetei em cima da cola, respeitando aqui o meu limite, que eu tenho que deixar de um centímetro pra poder colar depois no fecho ainda, tá? Aqui você vai respeitando esse espaço. E vou fazer isso com todos os materiais que eu projetei aqui em cima do porano. Não tem segredo, é só passar a cola e colocar as peças por cima. Essa cola, depois que secar, ela fica totalmente transparente, tá? Então, não se preocupe enquanto é isso. Agora que você já colou tudo, você vem conferindo. Se não, as duas extremidades tá respeitando o espaço. E agora você aproveita pra poder consertar se tiver ficado alguma coisa torta. Porque essa cola, ela demora a secar. Então, você pode mexer nela, você tem bastante tempo pra mexer com as peças enquanto ela não seca, tá? Então, depois que você organizou tudinho, você vai deixar secar. Eu geralmente gosto de deixar de um dia para o outro, porque essa cola jeans, ela demora mesmo a secar. Pra depois você vir fazendo a colagem, tá? No terminal de fecho. Então, pessoal, tem um pouco mais de uma hora, quase umas duas horas, que a minha pulseira tá aqui secando. Eu resolvi dar uma olhada nela e acho que ela tá ficando um pouco durinha, sabe? Então, eu fiquei com medo dela não fazer esse arqueado aqui, ó. Então, eu peguei, ela tá secando ainda. Não tá completamente seca, tá? A gente vê que nota-se que a cola ainda tem uns pontos que ainda tá molhada. Mas ele já dá pra eu poder fazer isso aqui com ela, ó. Aí, eu vou colar já de uma vez as minhas partes, tá? No meu fecho-hime, vou deixar ela terminar de secar dessa forma. Porque eu fiquei com medo dela não arquear depois, tá bom? Então, pra colar esse fecho aqui, nessa pontinha do meu feltro, eu vou utilizar também a cola de dois componentes de epóx. Eu não indico outra cola pra você não correr o risco de estragar o seu metal, tá? Porque se você usar aqui Super Bond, Universal, ou até mesmo a cola de couro, pode acontecer de estar estragando o seu metal. E essa de epóx é a única que não vai estragar. Então, eu fiz aqui a misturinha das partes. Vou passar só um pouquinho aqui onde eu vou fazer a dobrinha do feltro, do corano. E vou passar aqui dentro da cavidade do meu terminal de fecho. Depois que eu passei a cola, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dobrando, não esqueça. Tem que ser dobrando essa parte aqui pra dentro do meu fecho. Com muito cuidado, com muita paciência, você vai colocando, tá? Que vai dar certo. Aí fica dessa forma, ó. Aí você tem que deixar, tá? Secar agora essa cola de dois minutos, ela não demora muito. Tem que deixar nessa posição pra secar. Depois que secar, você pode dobrar ele e deixar ele terminar de secar. Dobrar não, vai fechar as duas partes de ele. Eu vou fazer a colagem do meu outro, da minha outra parte, do meu outro fecho aqui. Vocês façam também a de vocês aí. Chegamos ao fim de mais um passo a passo. Se você gostou dessa pulseira, dá um joinha aqui pra gente, clique em gostei. E se ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão aqui embaixo de inscrever-se. Pra você ficar por dentro de todas as novidades que nós trazemos por aqui em primeira mão. Se não nos acompanha nas nossas redes sociais, não deixe de nos acompanhar. Vai lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, na nossa fanpage. Acho que nós postamos diariamente novidades lá pra vocês, tanto em bijuterias, pra vocês se inspirar, ou em peças de montagem que chegam pra gente, tá bom? A gente sempre tá atualizando lá e postando as novidades diariamente. Não deixe de nos acompanhar lá, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu fico por aqui, mas já já eu volto com outros vídeos bem legais pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.